Fala aí gente, eu sou Thiago Nova por assistir, nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 278 do mangá de Black Crowe Infelizmente não teve muitos vazamentos, mas teve um vazamento que dá pra gente ter uma ideia do que esperar desse capítulo 278 Lembramos que no 276 ele retratou a luta do Angris do Yuno versus o Zeno E no capítulo 277 foi focada na luta do Rio da Charlotte contra Vânica E agora nesse capítulo 278 já foi falado, já foi vazado, já isso tem quase um mês Que o capítulo se chama O Prano de Nate Nate ele está com Jack pra lutar contra Dante Lembrando que o Nate deixou o Asta treinando lá com a assimilação da Lieb E ele partiu pra lutar contra a Tria de Negra com os outros cavaleiros mágicos do Reino de Crowe E esse capítulo do mangá 278 tem tudo pra mostrar o que vai acontecer nessa luta do Nate e do Jack Será que o Jack vai surpreender a gente e vai imitar nessa luta? Eu acredito que sim E uma coisa que vai ser bem legal também da gente ver nesse mangá 278 Com certeza é os poderes que tem o Nate Já que não sabemos os poderes do Nate Eu tenho curiosidade pra saber os poderes dele O que ele pode fazer O que esses vários demônios que ele tem Essa assimilação dele O que ele pode fazer com esses poderes E se ele tem só assimilação e poderão de magia Ou ele também tem a emana Isso que eu quero saber A minha dúvida é essa E qual é o nível de poder dele Porque que ele diz que ele não consegue vencer a Tria de sozinho Se ele é do nível do Yami Ou se ele é mais fraco que o Yami Não dá pra gente ter uma certeza disso Porque na final de contas o Nate É um personagem que ele é muito misterioso O que vocês acham do Nate Deixo a opinião de vocês E uma coisa que eu vou falar pra vocês É quase certo É coisa assim É teoria minha Mas se você pensar pelo título do mangá Que foi divulgado Que esse título com certeza é oficial O título foi divulgado pela fonte Que divulga os spoilers do mangá Os hauls, o hans, como é que queira Aquelas imagens que até agora não foram divulgadas O mangá vai ser lançado dia 17 No domingo E eu vou deixar um link na descrição Sobre onde assistir De forma oficial A ver esse mangá de forma oficial E ajudar a Black Croove Deixe a sua opinião Se você acha que esse mangá De Black Croove Vai falar mais sobre o passado de Nate Se você acha que vai falar sobre A evolução do Jack A força do Jack Lembrando que o Jack Ele tem o Yami como rival E os dois na realidade lutavam Pau a pau Um com o outro Em nível alto Então assim O Jack é um personagem Que na minha opinião É muito subestimado É um personagem que ele é forte Só não foi mostrado muito Do poder dele Eu acredito que ele vai fazer Uma luta boa contra o Dante Com essa força física que ele tem O Capitão dos Lovadeus É um personagem forte Ele é o rival do Yami E ele mostra isso muito Então eu acredito que o Jack Vai surpreender muita gente Nesse capítulo 278 Deixa sua opinião O que você acha do Jack Você acha que ele vai surpreender Ou ele vai tomar uma surra do Dante E vai ser mandado pra Oana Deixa sua opinião E o que você acha dos mangás de Black Croove Você acha que os mangás são melhores Do que o anime Ou o anime melhor que o nenhum mangá Deixa sua opinião também Obrigado a todos Até o próximo vídeo Se tiver vazamento Eu vou postar aqui Até mais Obrigado a todos